Linha Carahá recebe amanhã a interiorização da saúde. O sábado será de cuidados com a saúde para os moradores da Linha Carahá. A Sociedade São Gotardo recebe das 9 às 11h30 profissionais da área para mais uma interiorização. Serão oferecidos atendimentos como clínico geral, pediatra e dentista. A ação também contará com agendamento de pré-câncer e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis e para a Covid. Haverá dispensação de medicamentos com receita médica e vacinação de acordo com a disponibilidade. Para participar é preciso levar um cartão do SUS e documentos com foto. Crianças também devem levar a carteira de vacinação.